Se o que eu sinto em mim Uma ânsia de chorar É a vontade de sorrir Quando Paulo pra sonhar É tudo fantasia De alguém que é tão sólido E ama o mundo e quer ser livre E deseja tanto a paz Olhar o mar E vejo atrás da luz Que existe ao seu redor A estação universal De amor e paz Onde o sol lhe traz A estrada que cruz A um lugar jamais Explorado por alguém Música Mas se essa luz Morrer E o amor não mais crescer Esqueça tudo e corra ao mundo Há tanto que aprender Música E a tarde vai Música Onde o sol lhe traz Onde o sol lhe traz A estrada que conduz A um lugar jamais Explorado por alguém Música 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 Música